Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista deste Corsa se assustou ao ver a viatura. No carro também estava uma mulher de 30 anos. No veículo foram encontrados cerca de 40 mil reais em produtos eletrônicos e outras mercadorias vindas do Paraguai. Ainda de acordo com a polícia, o casal disse que a mercadoria estava sendo levada para Divinópolis. Um cão farejador vasculhou material em busca de drogas e armas, mas nada foi encontrado. Os dois ocupantes do cargo e toda a mercadoria foram encaminhados para a Polícia Federal.